Alô, alô, meus amigos, eu sou o Silvio Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão, Mauro Betto. Olá Silvio, olá a todos, eu realmente espero que este seja outro jogo. A defesa deu mole por dentro, vai ser difícil se segurar desse jeito. Vamos lá, vamos lá, a vez que você pega essa bola, vamos lá, será que você vai pegar ou vai ter que se afastar? Como é que é? Será que alguém vai animar esse jogo aí tirando o primeiro zero do pra cá? Uma avançada, no Pocah, no Pocah! Isso, 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 vai vir na ponta e aqui dá certo! É, aí por trás vai dar para... Xuruga! Isso, tá. É aí, meus peitos em paz. Olha o golpão! Foi, 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 foi nele! Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Fez o passe por entre os zagueiros. Fica o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o fico, manter o ritmo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo está prometendo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Para eu ter uma coisa, para eu ter futebol é contato, malandro. Foi falta não. Foi falta não. Fala pro rolo. Fala pro rolo. Jaro Vazental dentro da cozinha. E agora? Deu forte, deu forte. Para o chão. A Suspiricueta. Widiã. Filipe rosta. Maravilha de lançamento. É isso mesmo que o time precisa fazer agora. É aquela história, atacar ou atacar? Falou tudo, tem que fazer isso mesmo. Tem que caprichar no passe. Mantou a ponta dali mesmo. Um montão de gente ali. E o morto ressuscitou. E tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Será que empatar está bom? Acho que dá para buscar vitória. É isso mesmo. Ele apareceu na hora certa. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. As duas equipes jogaram bem. Eu tenho absoluta certeza que este empate foi justíssimo. O melhor de trabalhar com o futebol é lembrar que depois de um jogo como esse, eles ainda pagam para a gente falar em uma partida tão boa como antes. Chegamos, meus amigos, ao fim do jogo. E com ele termina também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Tchau.